Venha aprender regra de três simples. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática. Pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários a resposta que você conseguiu chegar. Não vamos na força da emoção, hein gente? Vamos lá! Um grupo formado por 1.500 pessoas tem alimentos suficientes para 20 dias. Se deseja que os alimentos durem 10 dias a mais, quantas pessoas devem ser retiradas do grupo? E aí, já fez, já comentou? Então vamos lá, gente! Não esqueça de deixar o like, hein? Beleza! Do que se trata esse problema? As grandezas são pessoas e dias, não é isso? Então vamos montar uma tabela que fica mais fácil a resolução. Vamos colocar aqui, ó, pessoas e dias. Aí falou assim que um grupo formado por 1.500 pessoas, o alimento dura 20 dias. Mas quer que os alimentos durem 10 dias a mais. Então, se dura 20 dias os alimentos, quer dizer que 10 dias a mais vão dar 30 dias. E a pergunta é, quantas pessoas que tem que ser retiradas do grupo para esses alimentos durarem 30 dias a mais? Então nós vamos descobrir quantas pessoas que precisa tirar desse grupo. Então, eu costumo resolver uma regra de 3, tanto faz a simples como a composta, pelo esqueminha da flecha. Gente, nós temos que analisar as grandezas primeiro. Veja bem, vamos analisar. Para 1.500 pessoas, o alimento dura 20 dias. Se vai durar mais dias, quantas pessoas que vai ser preciso retirar do grupo? Então vamos pensar. A flechinha é virada sempre a ponta para o número maior, que eu acho mais fácil a resolução desta forma. Aí vamos pensar. 1.500 pessoas, o alimento dura 20 dias. Se quer que dura mais dias, vai ter que ser retirada algumas pessoas, né? Que é a pergunta. Então quer dizer que esse x aqui, ele é menor que 1.500, né? Porque vão ser menos pessoas. Então 1.500 é maior. A flechinha, a ponta dela é virada por número maior. Ótimo! Vejam, as pontas das flechas estão em direções opostas. Quer dizer que é uma regra de 3 inversamente proporcional. Uma grandeza aumenta, a outra diminui. E quando é inversamente proporcional, eu costumo multiplicar em linha. Mas eu vou explicar a outra forma também de fazer. Então vamos lá. 30 vezes x, 30x. 20 vezes 1.500, eu faço 20 vezes 15, que vai dar 30, e tem 3 zeros. 30.000. Poderia também montar da seguinte forma. É inversamente proporcional, eu vou escolher uma grandeza e inverter. Fica assim ó, 1.500 dividido por x, igual. Se eu montei essa grandeza da forma que está aqui, e é inversamente proporcional, eu tenho que inverter a grandeza dos dias. Então ao invés de ficar 20 e 30 avos, fica 30 e 20 avos. Que quando a gente multiplica em cruz aqui, porque é uma igualdade entre frações, é uma proporção, né? Quando a gente multiplica em cruz, vai dar 30 vezes x, 30x. 1.500 vezes 20, 30.000. Mesma coisa, eu acho mais prático desta forma aqui. E se fosse diretamente proporcional, aí multiplicaria cruzado. Faria assim e assim, direto aqui. Beleza, queremos descobrir o valor de x. Então, pelo método prático, esse 30 passa dividindo. Então, fica 30.000 dividido por 30. Podemos simplificar este zero com este zero, que é a mesma coisa que dividir por 10 o numerador e por 10 o denominador. x é igual a 3.000 dividido por 3, que vai dar mil pessoas. Aí vamos voltar no problema, hein? Quantas pessoas devem ser retiradas do grupo? Então, a resposta correta é a letra D. É aí que a gente tem que ter muita calma e muita tranquilidade, hein, gente? Vamos pensar. 1.500 pessoas, o alimento dura 20 dias. 1.000 pessoas, o alimento vai durar 30 dias. Ou seja, quantas pessoas têm que ser retiradas do grupo para os alimentos durarem 10 dias a mais, que são 30 dias? Se eram 1.500 pessoas, temos que fazer 1.500 menos 1.000. Então, a resposta correta é a letra C, de compartilhe este vídeo. E aí, gente, me conta, vocês foram na força da emoção e colocaram a letra D? Ou foram com calma e tranquilidade e colocaram a letra C? Me diz nos comentários. E me diz também, caso você tenha pensado de uma forma diferente, coloque nos comentários o raciocínio que você utilizou. E caso tenha gostado, eu peço, por favor, que você deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, caso não seja inscrito ou inscrita. Aprende! Compartilha! Compartilha!